Vem aí, vem aí, imersão 21D, jejum de Daniel, nos dias 1 a 21 de abril, o bispo Agenor Romão, juntamente com a sua equipe de fé, estará clamando a Deus em favor da sua família, direto do monte, do dia 1 ao dia 21 de abril, às 23 horas. Naqueles dias, eu, Daniel, estive orando por 3 semanas, alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, até que se cumpriram as 3 semanas, Daniel 10, 2 e 3. Não fique de fora, imersão 21D, transmissão ao vivo, pelo Facebook do bispo Agenor Romão, direto do monte, venha receber o seu milagre, realização, Igreja Betel, informações 13 97405 2167, imersão 21D, jejum de Daniel.